Você sabia que apenas com uma cebola você pode salvar a sua planta? Não? Veja só que dica top! Parta uma cebola em cruz, mesmo com casca, coloque em um liquidificador. Em seguida, vamos adicionar 500 ml de água e vamos bater no liquidificador por alguns minutos, até que misture bem. Em seguida, vamos coar em um pano, numa vasilha, lembrando que não pode coar na peneira, tem que ser com um pano. Você pode até pegar e espremer o pano para que possa aproveitar bem esta calda. Logo após, vamos adicionar uma colher de sopa de detergente neutro a esta mistura, para que esta calda possa fixar bem nas folhas da planta e possa também potencializar esta mistura. Agora, depois de mexer bem, vamos colocar em um borrifador. E pronto! Agora vamos para o uso nas plantas. Basta borrifar por cima, por baixo, das folhas, por dentro e por todos os lados na planta. Lembrando que não pode ser aplicada esta mistura enquanto estiver sol. Tem que ser bem de manhãzinha ou então logo após o sol se esconder na parte da tarde. Esta mistura é um potente e repelente contra todas as pragas. Cochonilhas, pulgões, ácaros, lagartas, formigas e etc. Então, veja só que top, né? Custo zero e muito eficaz. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. E eu já quero lhe pedir, deixe o like, se inscreva e compartilhe esta dica para que possa ajudar outras pessoas também. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.